Aí fica bonitinho. Ai, que horror, que horror. Sabe o que eu também? Fica calma. Tá chegando aí o comissário, o Abude vai trazer ele. Ai, mas tá demorando muito, meu Deus do céu. Nós precisamos, nós precisamos pegar esse bandido. Nós precisamos pegar ele no pulo, no pulo. É isso mesmo, Ani. Sabe o que eu... Eu também já tô ficando nervosa. Como é que eles iam aprontar uma coisa dessa? Tá pior que a Naná e o Gegê, cê não acha? Quem é? Quem é a Naná e o Gegê? A Naná e o Gegê da novela da Sete. Ah, meu Deus, como eu adoro a Fernanda Montenegro, criatriz. Acompanho a carreira dela desde o começo. Assisti todos os sucessos dela, desde o primeiro. Ai, ela é divina. Eu adoro ela. Fanny, é o seu Mário, a comissária do Banco do Senhor. Ai, seu comissário. Muito obrigada, doutor. Obrigada por seu tempo. É, o Abude já me contou tudo, dona Fanny. Pois é, mas nós precisamos fazer alguma coisa pra pegar o bandido assim com a boca na botija. Porque o senhor sabe que hoje já sumiu mais dinheiro da minha caixa. É mesmo? Não, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe. Eles aqui conseguem espiar com rabo de olho. Sim. Pera, está pronto. Vai, fugiu daqui da caixa. A gente tem que agarrar ele. É, tem que agarrar. Tem que agarrar ele. Calma, calma, calma. Calma. Dona Fanny, por favor, vamos conversar. Vamos conversar. Há quanto tempo a senhora vem percebendo umas pessoas... Ai, peraí. ...diferentes, estranhas aqui na sua atenção. A senhora percebeu alguém de fora com um movimento assim meio subjetivo. Fanny, Fanny, Fanny. Fanny, já vem descendo. Não me vem aí. Ai, seu comissário, o que a gente faz? O que a gente faz? Pipoca, leve a minha mala lá pro carro, lá fora. Espera, espera. Onde é que o senhor pensa que vai? Vamos embora, Fanny. Ah, é? Tira a minha conta, por favor. Não aguento mais vocês. O fracasso de vocês. Nunca pensei que, Fanny, você se transformasse numa canatrona que você é. Você está péssima, Fanny. Ah, é? Agora que o senhor vê isso, não é, seu Pérez? Agora. Agora que o senhor vai fugindo daqui até com o meu último centavo, não é? Não. É. Ora, ponha-se no seu lugar, sua vedete de quinta categoria. O quê? Ai! Me segura. Calma, Fanny. Calma, Fanny. Sai. Seu comissário, me segura, porque senão eu estou nele. Eu estou. Comissário? Não, não. Vai embora, sua elate lá. Você está preso. O senhor está acusado de ter roubar a dona Fanny aqui presente. Não, 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 comissário. Eu explico, eu explico. Ah, vai explicar, sim. Vai explicar, é lá no Sadrez. É isso mesmo. Senhor comissário, essa mulher é um dragão, é um azarão na glória de um homem. E ela nunca foi nada na vida. Sempre isso. Uma vedete fracasada. Ah! Não, não. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. 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 Cruzes. Baixou Exu nesse terreiro. Ah, pronto. Pode carregar o que sobrou desse desgraçado aí. Vamos trás. Vamos trás. Vai embora, sua elate. Vai, vai. Vai. Vai embora daqui. Vai embora. Vai embora. Comissário. Sua elate. Vai embora. Escuta. A diversão do que diz. Vamos cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cris, está tudo aqui. A situação do estaleiro está péssima. A gente precisa de outro empréstimo. Eu não sei mais o que fazer. Bem, se a gente não terminar o cargueiro, a gente tem uma multa que cresce a cada dia. Eu sei. Não vamos aguentar. Estamos encalacrados, pô. É, você precisa fazer alguma coisa. Fazer o quê? Ou eu vendo o estaleiro ou entrego ele de mão beijada pro Caio, pô. Vê se você quer que eu passe? Tá falando de mim, é? O que você quer? Tem um oficial de justiça aí fora querendo falar com você. Oficial de justiça? O Alba está tentando impedir a entrada dele. Oficial de justiça? Tchau, tchau.